Definir tudo isso, eu vou saber quais são os carregamentos, dimensões mínimas, o que eu tenho que considerar de vento, que fundação que eu tenho que preocupar. Aí a próxima etapa, aí sim, é a etapa que a gente chama de dimensionamento e análise. Então, se você for usar um software, por exemplo, definir que vai ser concreto. Posicionei vigas e pilares. Adicionei os carregamentos de alvenaria, de sobrecarga, de vento, de qualquer outro carregamento, seja de telhado, de caixa d'água, os carregamentos que são inerentes da arquitetura e do posicionamento, aí eu começo a fazer as análises. Será que a posição de pilares que eu imaginei anteriormente, elas são suficientes? E nas análises, não é só para ver se passou ou não passou. As análises são para ver se o que você fez, se você concebeu lá na fase anterior, que é de concepção, se você concebeu, está seguro, e se é realmente a melhor opção. Se ela está econômica, se ela atende ao que você precisa, se tem usabilidade. Então, nessa fase, eu preciso olhar principalmente duas coisas. Anota aí, duas coisas que você não pode deixar de ver na parte de análise. Já há algum tempo, as nossas estruturas são avaliadas pelos estados limites. Na nossa Concreto Flix, eu vou detalhar isso muito melhor, e vai ter material, PDF, enfim, vai ter mais coisas, recursos visuais. Eu vou detalhar isso mais milsado, e vocês vão fazer essa análise junto comigo. Mas são duas coisas. Há algum tempo, nós fazemos as verificações por estados limites, NBR 8681, ações e combinações. E aí, nos estados limites, eu tenho dois, estado limite de serviço e estado limite último. O estado limite de serviço, eu verifico flecha, deformação, abertura de fissura, não só na laje e na viga, como também no pórtico, se está se deslocando mais do que deveria ou não. Estado limite de serviço, ele gera desconforto, ele prejudica o uso da edificação, ele gera manifestações patológicas, ele prejudica muito a estrutura. E como, às vezes, você calcula uma viga, você até consegue dimensionar a armadura dela, passou com aquele FCK, com aquele carregamento, mas ela está se deformando mais do que deveria. Aí adianta você sair detalhando a armadura se a flecha não foi atendida? Não adianta, porque a armadura influencia muito pouco na flecha. Você precisa mudar as dimensões, tá? Aumentar um pouquinho a viga, girar um pilar, tem uma série de coisas aí, de soluções para o estado limite de serviço. Mas a primeira coisa que você vê na etapa de análise, é a primeira, é o estado limite de serviço. Dentro do estado limite de serviço, a primeira que eu vejo é do pórtico. Se o edifício ou a residência está deslocando mais do que deveria ou não. Resolvido aí, aí eu vou para a flecha e abertura de fissura. Tudo bem? Só aí você vai para a próxima etapa, que é a verificação do estado limite útil. Por quê? Na verificação do estado limite de serviço, deformação, muitas vezes você tem que voltar um passinho para trás. Mas, às vezes, a solução, pessoal, H sobre 1.700 é o limite máximo de deslocamento num pórtico. H sobre 850 é num pavimento. Precisa entender se a flecha é L sobre 250, em alguns casos é L sobre 500. Mas tudo bem. Mas só para você lembrar que você tem que dar uma olhada nisso. Porque, muitas vezes, a gente tenta resolver a questão do estado limite de serviço, ao último, aumentando aquele ponto específico. Então, o pilar não passou no estado limite útil. Aumenta o tamanho do pilar. E, na maioria das vezes, a solução não está ali. Está um passo atrás. Quando você consegue perceber isso, ao invés de você ficar brigando ali com aquele ponto, ficar brigando com essa solução do elemento especificamente, você olha um pouquinho para o espelho e fala será que a minha concepção não dá para melhorar? Aí você volta a uma etapa, gira um pilar, por exemplo, e processa de novo. Ah, cara, os seus resultados melhoram muito. Então, tem que estar sempre com essa diferença. Um olho no... Ah, eu sou préstimo de ditados. Um olho no peixe, outro no gato. É isso? Mais ou menos isso. Então, tem que dar uma olhada nisso. A próxima coisa é olhar o estado limite último. Aí sim, vamos ver se o pilar dimensionou, se a viga dimensionou. E sempre. Não dimensionou. Ao invés de você olhar só ali, só a não dimensionou o pilar. Qual que é a nossa primeira pensamento? Vou aumentar o tamanho do pilar. Às vezes não. Às vezes é só girar. Às vezes é aumentar o FCK, que também está na fase anterior. Então, você pode voltar um pouquinho. É um degrau, mas você pode descer um pouquinho. Aí sim, verificou. Está todo mundo passando? Tudo beleza? Vou finalizar o projeto? Não. Você vai devolver esse projeto para a arquitetura e vai fazer uma última etapa de compatibilização. Porque você tinha feito uma pré-forma, agora você refinou, você precisa vir olhar com o projeto as demais disciplinas. E é por isso que, às vezes, um projeto estrutural demora mais do que você imagina. Um projeto estrutural de uma residência, se eu pegar e sentar para fazer uma residência aqui, em um, no máximo, dois dias, eu faço a hora inteira. Mas não é uma linha tão reta. A gente faz uma pré-forma, devolve para o cliente, analisa, está atendendo o cliente, está olhando outro projeto, a obra está ligando. Então, tem que lembrar que tem todo esse caminho. Devolveu, faz uma compatibilização, muda mais aqui, puxa, colar, até chegar no melhor resultado para o cliente. Então, essa etapa é a penúltima. Eu sei lá. Eu sei lá.